E antes de começar o vídeo, galera, gostaria só de lembrar que a Nash Store, que é grande parceira aqui do canal, né? Além dos brindes que eles estão dando pra vocês, se vocês compartilharem, né, a cada compra que vocês fizerem lá no Twitter, não importa qual compra for, vocês estão automaticamente concorrendo a uma skin, cara, a uma skin cara de faca. Tem todo mês, né, tá rolando um sorteio desse e o sorteio do mês é de uma Flip Knife de 330 reais, mano. É uma Blue Steel linda demais, cara, eu queria ter essa skin pra mim, eu achei ela linda demais, linda mesmo. O sorteio é muito da hora e pra participar é só você comprar qualquer skin e compartilhar, né, cara, a sua compra lá no Twitter. Fez isso, você já tá concorrendo automaticamente, né, participa lá então, é nóis, molecada. Boa sorte pra quem participar, hein. Tamo junto, bora pro vídeo. Finalmente, depois de todo tempo sem campeonato, vamos voltar a assistir e torcer pela MIBR, né, rapaziada. Amanhã vai começar a Blast Pro Series Copenhagen. A Blast tá numa onda de anunciar grandes campeonatos seguidos, né, ela recentemente anunciou campeonato em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo mais precisamente. Eu vou fazer vídeo específico sobre esse assunto quando a gente tiver mais informações, né, mais especificamente na semana que vem. Então aguardem. Mas nesse vídeo de hoje é especificamente pra falar sobre a Copenhagen, vocês sabem, né, eu falei no vídeo de ontem, especial mostrando o setup, né, o especial de 60 mil inscritos. E vocês sabem como é que a Blast Pro Series funciona, é um campeonato extremamente curto, é um campeonato que dura em média aí dois dias, tem pouquíssimos times participantes, né, são em média seis times e são seis times que estão participando dessa Blast Pro Series Copenhagen. Tem 250 mil dólares de premiação e os seis times participantes são Astralis, Cloud9, PhaseClan, MIBR, Navi e Nip. Nós tivemos recentemente uma Blast Pro Series lá em Istambul, né, que teve a grande final entre MIBR e Astralis, que foi inclusive vencida pela Astralis, né, uma final bem bacana inclusive, que não sei se vocês lembram, mas foi 2x1 pra Astralis, né, a MIBR quase conseguiu vencer, foi inclusive um campeonato que serviu pra dar uma revitalizada na MIBR e eles vêm favoritos pra contentarem ser vitoriosos nesse campeonato aqui em cima da Astralis. E vamos lá, cara, vamos fazer minha prévia sobre esse campeonato que funciona de uma forma bem peculiar, eu vou falar pra vocês, né, dar uma relembrada que ele não tem formato de grupos, né, eu expliquei como é que ele funciona lá no vídeo da outra Blast, né, mas vamos relembrar pra galera que provavelmente o pessoal já esqueceu, né. Ele não tem grupo, né, ele não tem grupo A, grupo B, etc, cara. São 5 rounds em MD1, todos os 6 times jogam contra todos, né, os times, as MD1s não se repetem, ou seja, se a Astralis e a MIBR se enfrentaram, eles não vão voltar a se enfrentar nos rounds, ou seja, vocês podem ver aí, no round 1 a Astralis vai jogar contra a MIBR, a Nip vai jogar contra a Faze e a Claudinane vai jogar contra a Navi, no round 2 a Astralis contra a Nip, Sinane contra a MIBR e Faze contra a Navi, e assim por diante, ó, cada um joga contra cada um, não se repete e assim vai. Lá no final, os dois melhores times vão pra grande final e o terceiro melhor time fica em terceiro, e esse terceiro melhor, ele vai jogar o Pro Standoff, que é um showmatch de X1, de M4, Desert Eagle, AK-47, CZ e EWP, entre o terceiro melhor time, que vai escolher um outro time pra jogar esses torneios aí de X1, cara, que é um showmatch valendo 20 mil dólares, exato, cara, então o showmatch vale o terceiro lugar no campeonato e 20 mil dólares, mano, vale grana. Então é tudo diferente nesse campeonato, vocês deram pra perceber, né, é bem diferente, é bem interessante, cara. Então só pra vocês entenderem aqui mais ou menos, ó, vamos supor que a Astralis e a MIBR foram as duas melhores equipes e eles foram pra grande final, mais ou menos como foi na última Blast Pro Series, né. E aí o terceiro melhor time foi a Faze, e aí eles foram lá e vão escolher jogar contra a Navi, o Pro Standoff, né, e aí nesses torneios de X1 a Faze saiu melhor que a Navi, e assim a Faze, então, vai ficar em terceiro lugar e vai levar 20 mil dólares. E então a Astralis e a MIBR vão jogar grande final e quem ficar em primeiro leva 125 mil dólares, é uma grana aí, ó, muito boa, né. E avaliando, né, os seis times, cara, é bem provável que esse exemplo que eu dei pra vocês vai vir a acontecer mesmo, ó, porque a Astralis, Cloud9, Faze, MIBR, Navi e Nip, ó, porque a Cloud9 é um time que tá vindo ali mais ou menos, vai usar o Kyoshima com o Stendin nesse campeonato, é o primeiro grande campeonato do Kyoshima desde que ele saiu da Faze, exatamente, tipo, há um ano desde que ele saiu da Faze, mais ou menos isso, né. Então, realmente, faz um tempinho aí, ó, a Navi, ela vinha mais ou menos ali, tá ligado? A galera tá até fazendo várias zoeiras com a questão do Vincere, né, do Natus Vincere, com a questão deles ficarem sempre na vice, né, deles serem sempre vice, etc e tal. Eu não consegui bola nada que fizesse algum tipo de sentido, uma piada sobre isso, mas, é, eles não estão lá muito bem. A Nip é uma outra equipe que também tem vindo bem mais ou menos aí, né. Então, cara, fica muito entre MBR, Faze e Astralis, né, pra gente ver qual vai ser a equipe que vai ser a grande campeã, com ênfase em MBR e Astralis, cara. MBR tem se preparado bastante, o Ianco vai ser o coach da MBR, é, tá vindo aí pra ajudar, né, cara, tá preparando a equipe, eles estão fazendo um bootcamp muito intensivo, então, é, a MBR tem, tá vindo forte, tá vindo preparada pra dar tudo certo, cara, vai dar certo sim, cara. Eu tô botando fé, eu tô botando fé na MBR, eu vou torcer muito pra esses caras, pra dar tudo certo pra eles. Sobre transmissão, muita gente, inclusive, já me perguntou lá no Twitter, Gus, como é que vai ser transmissão? Vai ter transmissão? Sim, galera, vai ter transmissão brasileira na Sport TV, olha a Sport TV, hein, galera. A fase de grupos vai ser feita na SportTV.com e a grande final vai rolar na Sport TV 3, ao vivo, na televisão, cara. Isso é muito bacana, é uma moral muito legal, velho, é sempre legal ver CSGO na televisão, eu vou, com certeza, assistir na TV a grande final. Você acha que eu vou perder a chance de dar moral pro CS na TV? Jamais, mano, eu vou ver na TV. E pra finalizar o vídeo, vamos dar a prévia, né, galera, a prévia dos jogos pra vocês. Amanhã, na sexta-feira, nós vamos dar aí, nós vamos acompanhar, né, os jogos da fase 1, do round 1 e do round 2, e no sábado nós vamos ver aí os jogos do round 3, 4 e 5, e o Pro Standoff e a grande final. Vamos lá, então. A partir das 3 horas da tarde de amanhã, nós teremos Phase contra a Nip, MiBR contra a Astralis e Navi contra a Cald9. A Phase leva da Nip, a MiBR contra a Astralis vai ser um jogo bem acirrado, bem punk, e eu acho que a MiBR vai conseguir vencer da Astralis dependendo do mapa, cara, sim. Se for um mapa ali, tipo overpass, talvez um inferno, a MiBR tem chance de levar da Astralis, sim, galera. Dependendo do mapa, a MiBR consegue levar da Astralis. Navi contra a Cald9, acho que a Navi leva, assim, grandes dificuldades ali da C9, né, né. C9, eu acho que vai ser um grande saco de pancada desse campeonato, infelizmente, né, cara. A C9 tá numa maré de azar. Depois das 4 e meia, nós teremos a Cald9 contra a MiBR, a Astralis contra a Nip e a Phase contra a Navi. A MiBR leva, assim, dificuldades da Cald9, a Astralis leva de boa da Nip e a Phase e a Navi vai ser o jogo mais difícil de acompanhar do dia, juntamente com a MiBR e a Astralis, né, mas eu acho que a Phase consegue levar da Navi com uma grande dificuldade também, mas consegue levar. Aí, no sábado, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos Navi e Astralis, Cald9, Phase e Nip e MiBR. A Astralis leva da Navi, a Phase leva da Cald9 e a MiBR leva da Nip. Depois, às 11h20, nós teremos Phase e Astralis, Cald9 e Nip e Navi e MiBR. E aqui, Cald9 e Nip é um jogo que vai ser interessante, cara, de verdade, mas eu acho que a Nip consegue levar da Cald9. MiBR leva da Navi e a Astralis leva da Cald9. E depois, ao meio de 40, para fechar os jogos da fase de grupos, né, vamos dizer assim, nós teremos Cald9 contra Astralis, Navi contra a Nip e Phase contra a MiBR. Aqui, a Astralis leva da C9, né, meio óbvio. A Navi leva da Nip e a MiBR leva da Phase, cara, leva sim, com um pouco de dificuldade, mas leva sim, fechou? Bom, galera, esse foi o vídeo, então, de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos torcer para a MiBR, galera, vamos torcer que eles vão precisar, né, da nossa torcida, é sempre importante nosso apoio a esses caras. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu conteúdo, se vocês gostaram ou não são inscritos, convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deem um like aqui, compartilhem o vídeo com os amigos para ajudar na divulgação, compartilhamento é sempre importante, eu vivo repetindo isso aqui, né, e a gente se vê no próximo vídeo, fechou, molecada? É nóis então, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!